Opa! Um pacote pra mim? O que será que é? Hora de abrir e descobrir! Que raios está acontecendo? Talvez eu esteja alucinando! Sarah! Ei, Sarah! Eu tô aqui embaixo! Ai meu Deus! A Liz está bem pequenininha! Eu sou uma gigante pra ela! Fala sério! Pare com isso! Ei! Donuts! Eles são super gostosos! Você deveria provar um! Parecem bons mesmo! Tá bem, eu vou provar um! Eles são tão enormes da minha perspectiva! Super gostoso! Espera! Tem algo estranho! O que é isso? E por que o seu é tão grande? Tá com inveja, é? O que é maior nem sempre é o melhor, sabia? A menos que tenha chocolate no meio! Olha só que coisa na Nica! Ela tem tipo um monte de mordidas! E a primeira começa agora! Caramba! Que delícia! Posso dar uma... Ei! Quanta injustiça! Eu ainda tô com fome, caso você não saiba! Desculpa! Não consigo ouvir nada! Tô mastigando! Caramba! Minha mordida foi minúscula! Quem sabe eu possa te ajudar? Parece que a Lizzy quer o MM gigante só pra ela! Eu tô com raco na boca! Prontinho! Adorei a experiência! Alguém aí tem leite? Alguém aí tem leite? Sou egoísta! Tô nem aí! A vida nem sempre é como a gente quer! Vocês gostam de chips? Então vamos fazer chover chips! Prontas? Uou! Caramba! Me dei super bem nessa rodada! Esses chips são todos pra mim, né? Agora fiquei realmente feliz! E eu vou ter que me contentar com essa merreca de chips? Fala sério! Uau! Os chips são enormes também! Hum! E o gosto é tão bom quanto a aparência! Tem um gostinho de churrasco! Ah! Que tal falar sem me sujar toda, Bela? Você tem mesmo que mastigar com tanta força? Muito obrigada! Eu mal consigo enxergar esse pacote! Tô surpresa por haver chips aqui dentro! Podem ser minúsculos, mas vou comer até os farelos! Nada mal! Ainda bem que ganhei esses chips gigantes! Beleza! Fazer o que, né? Espero que gostem de miojo, senhoritas! Hum! Esse temperinho é perfeito! Isso quer dizer que vamos ganhar miojo? Opa! Dá pra nadar dentro dessa coisa! Já o meu só dá pra umas duas garfadas! Tá pensando o mesmo que eu? Ei! Tem gente que gosta mais de miojo que outras! E finalmente as coisas estão justas agora! Que rachis fofinhos! Será que funcionam? Hum! Já eu vou precisar de ferramentas mais robustas! Se eu conseguir manuseá-las, é claro! Opa! Fala sério! Pode aplaudir, meu povo! Acho que um rachis só vai dar! Tá legal! Menos um fio de macarrão! Hum! Que delícia! Credo, Lizzy! Dá pra fazer uma pausa? Tem gente que realmente adora miojo! E a Lizzy com certeza é uma delas! Quer um guardanapo? Não! Obrigada! Ei! Olha lá! Não é ridículo! Nunca viram um homem feito brincando com ursinho de pelúcia? Hã? Um ursinho de goma? Esse aqui é apenas um ursinho de goma também! Não vou conseguir comer tudo isso! Não, senhora! Dessa vez não! Esse aqui é mais que suficiente! Não sou muito fã de balas de goma! Mas vou experimentar esse carinha! E se eu começasse pela cabeça? Hum, nada mal! Tem sabor de cereja? É melhor do que eu pensava! Tão suculento! Você vai mesmo comer isso tudo? Eu não quero nem ver! Oh, não me arrependo! Mas queria estar usando um vestido maior! É, comi açúcar demais! Agora deu vontade de comer alguma coisa salgada! Próximo! Vocês duas ainda estão aí? Eu quase me esqueci! Próximo! Minha nossa! Nunca vi tanta pipoca na minha vida! Tomara que tenha um monte de manteiga também! A minha não tampa nem o buraco do dente! Mas eu posso roubar um pouquinho! Valeu a tentativa, mas coloque suas mãos apenas na sua! Que injustiça! E não tem nenhum filme pra gente ver! Pra que tomar um refrigerante quando se pode tomar três? Estão com sede? Uau! Esse refém é enorme! E este aqui é minúsculo! O que tem aqui? Dois goles? Já acabou! Viu só? Ahn... Pode me dar uma mãozinha aqui? E levantando! Agora incline ele na minha direção, tá legal? Tô inclinado! Nossa! Será que essa é uma boa ideia? Soltou um pouquinho de gás! Oh-oh! Tem algum banheiro por aqui? Precisa ir ao banheiro urgente! Enquanto você procura... O quê? É por isso que ela tá tão apertada! Ah! Fui pra direção errada! Nossa! É por isso que ela tá tão apertada! É por isso que ela tá tão apertada! É por isso que ela tá tão apertada! E o meu é tão microscópico! Eu também gosto de hambúrguer! Eu não mereço ganhar uma refeição deliciosa como a da Bella? Eu gostaria de agradecer ao chefe que fez toda essa mágica de hambúrguer possível! Seria eternamente grata a você por esses bifes! Peraí! Não existem premiações em forma de hambúrguer! Por que você tá tão triste, Lizzie? Que tal compartilharmos meu hambúrguer? É sério, Bella? Tá pensando o mesmo que eu? Eu sei que as pessoas deveriam comer hambúrguer! O gosto é outro quando se come assim! Concordo plenamente! Assim eu até consigo comer mais! Alface? Até isso fica com gosto bom! Acho que comemos tudo! Comemos, né? Metade do último pedaço é sua! É pra isso que servem os amigos, né? Ok! Hora de ver qual é a nossa primeira comida! Oh! Um mini sneakers! Eu devo ter algo por aqui! Ei! Eu ganhei um sneaker também! Oi! Eu acho que não ganhei nada! Ai meu Deus! Meu sneaker não é pequeno! Ele é gigante! Esse deve ser o maior sneaker do mundo! E vai ser meu melhor amigo! Amei isso! Você quer um pouco disso, Sneakers? Sair com você, Sneakers! É a melhor coisa! Ei! Eu achei que eu fosse sua melhor amiga! Tanto faz! Acho que vou comer meu mini bombom! Mas ele é minúsculo! Quer saber? Não! Não é justo! Talvez eu consiga puxar isso dela! Posso ir primeiro? Por favor! Aqui vou eu! Ah, olha! Chiclete! Eu amo esse tipo de chiclete! É o meu favorito! Abre o seu! Talvez você tenha ganho chiclete também! Uau! Eu também ganhei chiclete! Ele é tão grande! É muito chiclé! Ele faz o meu parecer minúsculo! Puxa um pouco do chiclete! Vamos ver de que tamanho ele é! É gigante! Uau! Ok! Hora de pegar meu primeiro pedaço! Ah! Eu também queria uma goma de mascar gigante! Olha como eu sou boa em fazer bolas! Tem chiclete por todo o seu rosto! Isso é tão... Uau! Agora sim é uma bola grande! Oh não! Você está começando a flutuar! Não me deixe! Mande um cartão postal quando pousar! Nossa! Eu subi muito! Uau! A terra é linda daqui! Ficar sozinha não é divertido! Talvez eu masque um pouco de chiclete! De repente faz eu me sentir melhor! Eu estou caindo! Eu estou caindo! Uhul! Você voltou! Eu senti a sua falta! Vamos abrir juntas dessa vez! Eu ganhei uma espécie de botão! Uhul! Um baldinho de pipoca! Tão bonitinho! Pipoca é muito delicioso! Hum! 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 Está tão fresquinha! E tem um cheirinho amanteigado também! Ai! Que injusto! Eu queria ter ganho pipoca! Tudo que ganhei foi esse botão estranho! Ei! Você está me ouvindo? Presta atenção em mim! O que foi? Estou tentando comer aqui! Olha! O que eu devo fazer com isso? Ah! É meio estranho! Ele não faz nenhum barulho! Não tem cheiro de nada! Eu não sei! Só pressione ele! Assim! Ai meu Deus! Para onde ela foi? Talvez ela esteja dentro desse balde de pipoca! Olha! Está se mexendo! Oh! Eu tenho pipoca no rosto! Uou! Estou cercada de grãos de pipoca gigantes! Ei! Sarah! Olha quanto eu tenho de pipoca! Uou! Você está pequenininha de novo! Caminhar sobre as pipocas é mais difícil do que eu pensei! A Lisa desapareceu! Para onde ela foi? Ela deve ter escorregado! Eu tenho que salvá-la! Dessa vez vamos abrir o seu primeiro! Sai! Isso é meu! Fica com o seu! Aqui vou eu! O quê? Uma única goma de ursinho? E nem é do meu sabor favorito! Podia ser algo assim, sabe? Mais mágico! Tem alguém aí procurando por magia? Eu sou o mago para todas as suas necessidades mágicas! Tem algo aqui de que você goste? Vou ficar com esse vaso de flores, por favor! Como eu posso usar isso para resolver o meu problema com a comida? Acho que vou pegar a varinha mágica, então! Aproveitem as suas escolhas mágicas! Uau, isso foi meio estranho! Mas pelo menos eu tenho meu vaso de flores! Ei, e se eu plantar esse ursinho de goma? Vou tentar! Mas vamos nós, ursinho! Provavelmente precisa de um pouco de água para crescer! Pronto! Deve ser o suficiente! Uau! Algo mágico está acontecendo! Uma árvore de gomas de ursinho! É a coisa mais incrível que eu já vi! Agora eu tenho mais uma tonelada de gomas para comer! Hum, essa é uma goma de ursinho muito boa! Melhor que eu já comi! Ok, minha vez então! Um prato cheio de ursinhos de goma! Hum, e eu ainda tenho essa varinha mágica! Aham, vamos tentar! Abracadabra! Uau, tem uma manga cheia de balas de goma! Olha só quantas balas tem aqui! E elas são tão bonitas! Acho que uma roupa pegajosa pode ser a próxima grande tendência fashion, hein? Agora é hora de saber que gosto isso tem! Muito bom! Hum, estou muito feliz por ter escolhido aquela varinha! Ei, incrível essa manga de gomas! É hora do próximo desafio! Vamos tirar a sorte para ver quem começa! Eu escolho esse aqui! Isso! Eu peguei o canudo comprido! Eu nunca escolho o comprido! Acho que peguei o menor então, né? Ok, eu estou pronto! Caramba, olha isso! Uma pizza com 100 camadas de calabresa! Uau, olha todas essas camadas deliciosas! Eu adoro esse tipo de comida! Estou perdendo a cabeça, gente! Ei! Tá bom então! Você está sendo egoísta, hein? Tem muito sobrando aí! Aqui estão meu azeite e meu vinagre! E eu estou pronto para comer! Perfeito! Agora vou derramar tudo na minha pilha de calabresa! Pronto! Deve ser o suficiente! É hora de comer! Espera aí! Isso me lembrou do hambúrguer! Que bom que eu aprendi alguma coisa com ele, né? A medida correta faz toda a diferença! Só preciso fazer alguns cálculos... Ah, agora eu que estou tendo uma boa ideia! Vamos ver se ele gosta de molho de pimenta na pizza! Ele vai se arrepender de não ter dividido comigo! Mais! Mais molho picante! Todo um molho picante! Isso vai ser ótimo de assistir! Ok, aham! Acho que vai funcionar! Isso! Definitivamente vai caber na minha boca! Vem cá, sua calabresa deliciosa! Hum, um sonho que se torna realidade! Ah, essa calabresa é um tanto picante, né? Uou! É muito picante! Muito picante! Está ardendo! Eu preciso beber alguma coisa! Isso vai ter que servir! Ele está tomando todo o vinagre! Melhor eu abrir o meu, né? Óbvio! Um pedacinho de pizza de calabresa! Ainda bem que eu sempre trago meus mini utensílios para o caso de pequenas emergências alimentares! É hora da pizza! Deixa eu só patear isso aqui! Hum! Eu espero que o gosto seja tão bom quanto o cheiro! Delicioso! Hora do guarda-napo! Beber vinagre é nojento! Ei, quer trocar de prato? Na verdade, deixa pra lá! Eu não gosto de comida minúscula! Vamos ver os pratos ao mesmo tempo dessa vez! Uhul! Uma pilha gigante de batata frita! Hum! O que será que eu ganhei? Ai, que decepcionante! Uma batatinha solitária! Eu sei como deixar isso ainda melhor! Que bom que eu sempre carrego esse ketchup comigo! Ketchup e batata frita é uma combinação dos deuses! E agora eu tô pronta pra comer! Isso vai ser tão bom! Estava completamente certa! A ketchup foi a escolha perfeita! Tô tão chateada! Já comi todas as minhas batatas fritas! Quer dizer, é a minha única batata frita! Bom, deixa eu pelo menos colocar um pouco de ketchup nela! Isso é muito bom! Mas eu ainda tô com fome! Uma batatinha não foi suficiente! A Luna tem uma pilha inteira de batatas! É impossível ela comer tudo! Deixa eu tentar uma coisa! As batatas fritas estão aqui em algum lugar! Sucesso! Eu peguei uma batatinha e ela nem percebeu! Agora eu vou pegar ainda mais batatinhas! Saborear uma batata frita por vez é a melhor maneira de comer essas delícias! O quê? Cadê todas as minhas batatinhas? O Thomas também sumiu! Espera aí! É tão bom comer batatinhas fritas! Não! Não olha pra mim! Eu não tô aqui embaixo! Eu comi demais! Não vou conseguir ir a lugar nenhum! Que babaca! Ele comeu todas as minhas batatas fritas! Espera! Unidunite! Ok! Vai em frente! Uau! Esse milho é de verdade? É tão... Grande! A gente deveria estourá-lo! E o que eu ganhei? Essa é a menor espiga que já vi! Mas não se preocupe! Não sou nem um pouco chateada! Você é hilária! Hora de devorar esse milhão! Hora de devorar esse milhão! Nada mal! Oh-oh! Emma? Tem alguma coisa acontecendo! Uau! Você é uma máquina de pipoca! Bem... Por essa eu não esperava! Quer um pouco! Vou ficar com meu mini milho mesmo! Pelo menos veio com talheres! Tudo a postos! E agora é hora de comer! Ei! Isso é afiado! Agora vamos torcer que o gosto seja bom! E? Simples e delicioso! Já que você diz, Wendy! Você não precisa mastigar tão alto! Ei! Se importa se eu for primeiro? Uau! Um sushi minúsculo! Como eu queria que tivesse mais de uma mordida! Eu tô com bastante fome! Não dá pra acreditar? Tão pequeno! Eu sei! Até os rachis são minúsculos! Mas meus dedos ainda são do tamanho normal! Ei! Essa mini porção é bem gostosa! Hum! Que bom que gostou! Já acabou! Ainda tô com fome! O que temos aqui embaixo? Bora descobrir! Essa coisa é maior que a minha cabeça! Ainda tá com fome? Ah! Vou rasgar essa coisa nos dentes! Que cheirinho fresco e bom! Como vou fazer isso? Estou pronta pra atacar! Ah! 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 Não! Agora sim! De sério? Vou ter que usar as mãos! E até a cara! Uou! Ei! Wendy! Oi! Não! Caramba! Cuidado pra não engasgar! Ei! Vou comer tudo que tenho direito! Minha nossa! É muito sushi! Pode pegar! O que você acha que tem aqui? Uau! Você não olhou, né? Eu vou! Um Oreo? Quem é que come um biscoito só? Vai em frente! Estou com um bom pressentimento sobre isso! Caramba! Eu tinha razão! E tudo que eu ganhei foi esse mísero biscoitinho! Espera! O que foi? Precisa de alguma coisa pra maciar o biscoito? É a quantidade perfeita! E como não posso mergulhar no leite, o jeito é comer de uma vez! Yum! Tá tudo bem, Wendy? Não consigo encontrar o ângulo certo! Isso deve ajudar! Peraí! Proteja os olhos, pelo menos! Essa é uma boa ideia! Isso é mais difícil do que eu pensava! Pronto! Um pedaço legal! Vai ficar mais fácil de comer agora! Vejam só esse creme, minha gente! Vou devorar agora! Hum! Essa é a melhor coisa que já comi! Ela não vai sentir falta dessa metade, né? Afinal, quem ama divide! Pronta? Um, dois, três! Tcharam! São do mesmo tamanho? Quê? Eu também não entendi! Vamos tentar de novo! Toque, toque! Tem alguma coisa grande aí? Ei! Ei! Eu disse... Ei! Talvez tenha sido uma má ideia! Vamos destampar? Eu tô com medo! Eu tô com medo! E está pior do que antes! Nossa! Sinto muito! Quem sabe o meu está melhor! Viu só? Foram todas para o seu prato! Eu nem gosto das vermelhas! Bora comer! Mira perfeita! O que eu faço agora? Me vejo comer! Me vejo comer! Dã! Não são lindas? Me vejo comer todas! Lá vamos nós! Agora ela tá me esnobando! Talvez eu consiga pegar algumas! Peguei! Elas não param de cair! Finalmente! Um final justo! Isso foi maravilhoso! Não acha? É muito açúcar envolvido! Você acha que conseguiria comer todas essas comidas? Eu aposto que sempre iria querer o prato maior, né? Por que não faz um desafio assim com seus amigos? Já viu esses vídeos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade!